Olá amigas e amantes do Mãe da Reia, sejam bom vindos aqui ao meu canal. Hoje vou mostrar para vocês uma praia, mas não uma praia de areia, uma praia de pedra. Aqui na Bahia da Lagoa estamos aqui uma praiazinha pequena, um sonho em pedra. Vou passar a mostrar, como podem observar, uma praia toda, uma pequena praia que estamos aqui na Bahia da Lagoa e é toda em pedra. Como podem ver o mar hoje está um pouco forte, até se ouve aqui o som do rebolar das pedras. Como podem observar, aqui mais ao pé do mar é pedra, o bergalhão é a pedra mais miuda, por causa que o mar está sempre a trabalhar a pedra e elas vão-se desfazendo e vão-se tornando-se mais pequenas. Em dias de mar mais forte, o mar leva as pedras de grande porte ali para cima. Como podem ver, aqui em baixo, estão as pedras mais pequenas e aqui para cima estão as pedras maiores. No dia que o mar está muito forte, a força da água mete as pedras para mais longe e depois o mar vai trabalhando as pedras e aqui quanto mais renta ao mar, mais pequenas são as pedrinhas. como podem ver, há aqui uma pequena Bahia, uma praiazinha que estamos aqui na Graciosa, toda em pedra, também é bonita, é diferente, para quem quiser tomar banho também serve. Dias de verão, dias de verão, ainda estamos aqui no inverno, no meio de maus, era o que queria mostrar neste vídeo, era aqui a praia de onde estamos aqui na Graciosa, toda em pedra, super interessante, as várias formas de pedra que se consegue. Olha o som da pedra. Bem, vou ficar por aqui no vídeo, bem a já todos, tchau e até breve.